Boa noite pessoal, então eu estou aqui, a Brastemp de 14 e a Brastemp de 12, ambas trazem uma proteção do motor, então tem essa proteção aqui, que fica aqui, e a proteção da branca, eles não vêm desprotegidos assim. É, bomba presa no tanque, aparentemente as duas usam o mesmo motor, eu vou, daqui a pouco eu confirmo isso para vocês. Aquele mesmo sistema que a gente conhece, para travar o cesto e destravar, dá para ver que o tanque das duas é diferente. Agora, a transmissão, eu não vou poder dizer para vocês se é a mesma ou não, mas aparentemente, igual, ó, olhando, assim, elas aparentam ser do mesmo tamanho. Óbvio, né, vai pegar a mesma transmissão para colocar. Aqui dois parafusos, segurando aqui um só, mas sem muitos detalhes, sem muita coisa, aí sobe um único chicote de fio para o painel, as placas estão todas lá em cima, mesma coisa aqui, ó, então sobe um chicote só. É, eu vou tentar o código do motor da D12, e se eu conseguir fotografar, eu não sei se eu vou conseguir filmar. Então aí, quem quiser dar um pause para dar uma olhada, essa é a etiqueta da D12, e vamos tentar focar... Essa é a etiqueta da D14, gente, o motor está muito próximo aqui, eu não sei como está. Não sei se você vai estar focando, gente. Cadê a nossa amiga? Ele tem um outro código aqui em cima também, um QR Code. Mas a princípio é isso, gente. As Bracento nunca tiveram muito segredo por baixo. Quer ver, eu vou dar um pause. Ó, tenho aqui a Clean 5kg. Se a gente for comparar, então, motor, as engrenagens, então, o mesmo sistema de trava. A diferença é que aqui é um ferro, e lá é uma... Tipo, esqueci o nome. Fugiu o fio de metal. A bomba, antigamente, era presa nos gabinetes. Sim, ela está bem estranha aqui. As ligações, no caso dessa aqui, a gente tem o sensor, os termostatos, tem a resistência, né, por aquecimento. Sobe o chicote de fio. Mas, assim, é basicamente a mesma coisa das antigas. De... Mas é isso aí, pessoal. Por baixo das Brastempis.